E aí galera, beleza? Vamos começar aqui mais uma videoaula de química e essa é mais uma videoaula do nosso curso sobre balanceamento de equações químicas. E assim como nas últimas videoaulas, nesta também faremos este balanceamento utilizando o método do macho, tá? Acho que é um dos métodos mais famosos sobre como fazer um balanceamento de equações. Como que funciona esse método, né? Você vai fazer o balanceamento da esquerda para a direita, ou seja, primeiro você vai balancear um metal, depois vai balancear um ametal que não seja carbono nem oxigênio, depois você vai balancear o carbono, o hidrogênio e por fim vai balancear o átomo de oxigênio. Belezinha? Então vamos lá, dando uma olhada nesta equação, vocês tem que procurar primeiro onde é que vocês tem um metal. Se você der uma boa olhada, você vai encontrar dois metais nesta equação. Você tem o potássio e tem o manganês, tá? Então a gente vai balancear primeiro qualquer um deles. Eu vou, na verdade, ó, dá até para balancear os dois ao mesmo tempo, se você olhar bem, ó, manganês e potássio, né? Se você colocar aqui, ó, um número 2 aqui, por exemplo, você multiplica 2 vezes 1, vai ser a quantidade de vezes que você acha de potássio. Você tem dois átomos de potássio aqui. E aqui, do lado dos produtos, você tem 1 vezes 2. 1 vezes 2, você tem dois átomos de potássio. Esse 1 aqui também vai multiplicar pelo manganês. 1 vezes 1, teoricamente, você teria, então, um manganês. Só que aqui, ó, na outra molécula, você também tem um átomo de manganês. Então você tem que somar os dois. 1 mais 1, que são iguais a dois átomos de manganês do lado dos produtos. Já do lado dos reagentes, o número 2, que também vai multiplicar pelo 1 do manganês, vai ficar 2 vezes 1, que é igual a dois átomos de manganês. Observem que tanto o manganês quanto o potássio estão balanceados. Agora a gente tem que focar nos outros átomos que não são metais. Mas boa parte aí da equação já foi balanceada só mexendo com os dois metais. Observem só que aqui, do lado dos reagentes, esse 2, ele também vai multiplicar pelo oxigênio, certo? 2 vezes 4 dá 8. Então temos 8 átomos de oxigênio do lado dos reagentes. Já do lado dos produtos, 1 vezes 4 vai dar 4. 1 vezes 2 vai dar 2. E aqui eu não tenho nada na frente, a mesma coisa do que tem o número 1, né? 1 vezes 2 também vai dar 2. Se a gente somar 4 mais 2 mais 2, o somatório final vai ser 8. Ou seja, os átomos de oxigênio também estão balanceados. Observem que primeiro a gente balanceou os metais, depois a gente foi procurar um ametal, mas não tinha nenhum ametal que não fosse carbono e oxigênio. Depois teríamos que balancear carbono, mas carbono também não tem nessa equação, hidrogênio não temos. Ou seja, depois de um metal a gente foi direto para o balanceamento do oxigênio. E como estão iguais todos os átomos do lado dos reagentes e do lado dos produtos, a equação já está balanceada. Pessoal, essa videoaula foi rápida porque já é uma videoaula um pouquinho mais avançada. A gente já fez diversas outras aulas, são mais de 10 aulas que já tem nessa playlist aqui sobre balanceamento de equações. Na próxima videoaula eu vou fazer com um pouco mais de carinho, um pouquinho mais de leveza, só que a gente também vai fazer correndo, porque a gente já está num nível um pouquinho maior. Professor, essa é a primeira videoaula que eu vi, então foi péssima para você, tá? Porque você tem que pegar lá da primeira, você tem que fazer parte por parte para você poder ir evoluindo e poder fazer bem rápido também, tá bom? Então, ó, comece, se você está vendo essa como a primeira videoaula, volta lá no início dessa playlist. A playlist vai estar aqui na descrição desse vídeo. Vai na descrição, olha a playlist do começo, para que você possa pegar cada uma das regras, beleza? É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado dessa videoaula. Caso tenham gostado, deixa um like nesse vídeo, porque ajuda na recomendação do vídeo e ajuda um pouquinho também na recomendação do canal. É isso aí, até a nossa próxima videoaula. Tchau.